Sou Sérgio Mesquita, secretário de Ciências e Tecnologia no município de Maricá, estado do Rio. Conheci o Instituto Paulo Freire participando do curso Paulo Freire em Tempo de Fake News, onde tive a honra de ter meu artigo publicado no livro do curso Conjuntura Brasileira a partir de uma visão freiriana. Sempre trabalhei ligado à cultura e à educação, apesar de minha formação ser de sistemas. TVE do Rio de Janeiro, hoje TVE Brasil, TVE Escola, participei do processo de criação da TVIMES. Por conta disso, me sinto muito à vontade, apesar de não ser educador, no termo formal da palavra, mas de participar do curso Mestres do Amanhã, Fazedores de Futuro, porque eu acredito que educação e cultura podem transformar esse mundo. E o Instituto Paulo Freire é uma boa ferramenta de transformação.